Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E só me te amo, meu Deus E me faz isso, meu Deus Sua vida é louca E me faz isso, meu Deus E me abre bem, meu Deus E só me é você A sua força é você E o vento forte é você E o rio vai querer E a sua força é você E a sua força é você É tudo, só me é você É tudo, já Eu vou subir o rio E os outros é de um dia E eu vou ficar 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 E eu vou ficar